Os atletas capricharam na segunda etapa do 19º SP Open de Beatro. O dia amanheceu ensolarado, mas os termômetros marcavam 17 graus. Para quem ia enfrentar a prova, o jeito foi preparar o corpo para o que estava por vir. Aquecer bastante, alongar, depois terminar as provas também, alongar bastante. Tem que aquecer, fisicamente tem que estar bem alimentado, tem que ter um preparo físico adequado, senão é perigoso, água fria também não é legal, para quem não está preparado. Luizinho Avelino venceu a primeira etapa e tem um método para conseguir superar o primeiro adversário do dia, o frio. Eu gosto de aquecer tudo antes, eu já corri já faz meia hora e um pouco antes da largada eu gosto de nadar bastante. A prova foi na ponta da praia em Santos e reuniu 350 atletas em várias categorias. Caio tem só 12 anos, mas diz ter bastante experiência no SP Open. Já participei oito vezes, essa é a oitava vez. A prova é pouca distância, mas cansa mais do que demais, porque é um sprint, tudo é rápido, tem que treinar bastante. A primeira largada foi a infantil, às nove da manhã. Logo depois, às nove e quinze, entraram na água os atletas da elite. Foram 500 metros de natação. E depois, três quilômetros de corrida. Uma prova rápida. Luizinho Avelino, primeiro colocado, completou todo o percurso em 18 minutos e 52 segundos. Consegui fazer uma boa natação, que era o que eu queria, para na corrida ter um pouco mais de tranquilidade. Gostei desde o começo, consegui fazer força do começo ao fim, não teve aquele famoso travão no meio da prova. Foi uma prova constante e estou feliz com o resultado. Alexandre Jordano, de São Paulo, ficou em segundo. Foi difícil, porque a primeira prova que eu faço, depois de muito tempo aí parado, não deu tempo de treinar bastante, mas consegui aí no final tirar o segundo lugar aí. Quem chegou na frente na etapa comemora a vitória, mas sabe que para ser o campeão do SP Open de biathlon, ainda tem outros desafios até o final do ano. A competição tem cinco etapas. Então tem a somatória de pontos. A cada etapa é premiado os cinco melhores gerais e os cinco de cada categoria de idade. Vai de oito a setenta anos. E no final do ano, eles vão somando, são cinco, aí vão somando pontos. Pontos corridos. No final do ano, na quinta etapa, em novembro, aí tem a premiação da etapa e tem uma premiação especial para os melhores do ano. Até lá, muita coisa pode acontecer. Não tem nada definido ainda, então cada um tem que tentar dar o melhor de si a cada etapa para tentar ganhar o circuito no final do ano. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.